Representantes de cartórios e profissionais do setor imobiliário se reuniram nesta semana com o vereador Jens Mantel. O encontro foi na Secretaria de Planejamento. O parlamentar mediou a reunião do Poder Público Municipal com a categoria, que reclama da dificuldade para regularização de imóveis e terrenos. O problema é a regularização de imóveis já existente no município, que não dá para averbar mediante os recusos, o plano diretor novo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrumar um documento para poder legalizar os imóveis mais antigos. Então na reunião aqui o instinto realmente dela é para regularizar os imóveis, ter uma maneira de regularizar os imóveis mais antigos, mas uma maneira legal, que não vai prejudicar nenhum município, nenhum proprietário, nenhum comprador, para também poder vender o seu imóvel, ter o seu imóvel documentado, que muitas vezes é muito difícil conseguir e é caro também. Nós como legisladores temos que ter essa preocupação. Nós convocamos essa tramitação de alguns processos que estão aí parados e precisam ter uma sintonia maior e nós envolvemos aqui a FAEMA, a Procuradoria e o próprio planejamento que teve a disposição de nós discutirmos esse assunto. Depois de duas horas de conversa, o secretário de Planejamento, Alexandre Gevaer, e o procurador-geral do município, Newton Yanke, decidiram que a FAEMA deve entrar na discussão. A liberação de uma licença ambiental necessária para a regularização de alguns terrenos esbarra no novo Código Ambiental, que virou lei nacional recentemente. E existem muitas situações que estão em curso, gente que tirou a licença, obteve licença sob a vigência de uma lei e quer começar a construir agora, e gerando todo um clima de insegurança, porque as pessoas temem fazer investimentos, amanhã depois disso ser embargado, sofrer uma ação judicial de demolição. E nós estamos dando aí várias alternativas para tentar superar esses dilemas, essa situação que é criada com o advento do quadro florestal. O grupo deve voltar a discutir o assunto nos próximos dias. Uma nova reunião vai ser agendada para que os representantes de cartórios e imobiliárias possam encontrar uma solução com o auxílio da Prefeitura. Primeiro se aprova e depois monta-se um processo para levar o registro de imóveis, onde entra essa certidão da FAEMA, que eles estão discutindo aqui, que é 30 metros, 15, antes era antes. Então, no caso deles ali, já barra, já na aprovação, porque passa pela FAEMA, aprovação do desmembramento, né, e retificações diárias e toda essa parte. Esse da FAEMA é complicado, porque é uma lei federal, né, agora a regularização de imóvel construído já, eles estão falando talvez em seis meses, sete meses. Tomara que realmente aconteça. Acho que é importante, quando temos aqui essa sintonia e essa organização de várias entidades preocupadas, para que a nossa cidade não venha a ser prejudicada em função de uma lei que talvez os senadores e os deputados ainda não conheçam, a real situação que cada município e cada município também está encontrando as suas dificuldades.